Melandia Samples, com moral de Valença Bahia Música Fica de quatro, balança esse rabo Fica de quatro, novinha Balança esse rabo gostoso Fica de quatro, balança esse rabo Fica de quatro que eu dou tapa Da capinha na bundinha Da capinha na bundinha Da capinha na bundinha Essa menina é muito louca, muito louca de balinha E ela fica oriçada quando dá tapar E ela fica oriçada quando dá tapar Dá tapinha na bundinha Fica de quatro, balança esse rabo 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 Chegou o sete e cinco da putaria na urinha Chegou o Gênesis e Pegada Eu vou invadir seu coração, Delícia Gênesis e Pegada Me chama todo mundo Já tá tudo ativado Força no story, força no status O estado de pulseira não vai pegar nada Já tá todo mundo local, a coisa já tá só veneno O whisky tá tendo Mulheres contendo Vodka tá tendo E o grave tá batendo Mulheres tá tendo O whisky tá tendo A forte tá tendo E o grave tá batendo Fogo alto, fogo alto, fogo alto Vem, 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 vem Fogo alto, fogo alto, fogo alto Até fogo alto, gostosa Fogo alto, fogo alto, fogo alto Eu chamo todo mundo Já tá tudo ativado Posta no story, conta no status Tá de pulseira não vai pegar nada Já tá todo mundo local, as coisas já tá no veneno O whisky tá tendo Mulheres tá tendo O site tá tendo O Army forte tá tendo E o grave tá batendo Mulheres tá tendo O Whisky tá tendo O Army forte tá tendo E o grave tá tendo Fogo alto, fogo alto, fogo alto Vem, 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 vem Vem, vem, vem Fogo alto, fogo alto Aqui é fogo alto,оды Aqui é fogo alto, vem, vem Aqui se é gênese de pegada Vem, 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 vem Vem com gênese de pegada, vem É o sete e cinco da putaria, eu vou roubar seu coração, novinha Vem com o Gênesis de Pegada, vem Melodias Amples, o moral de Valença, Bahia Chegou o Gênesis de Pegada, novinha Eu vou invadir seu coração, delícia Essa novinha viciou, viciou no WhatsApp Essa novinha viciou, viciou no WhatsApp Ela tá hipnotizada na do negão Ela tá hipnotizada na do negão do WhatsApp A novinha viciou, viciou no WhatsApp Ela tá hipnotizada na do negão Ela tá hipnotizada na do negão do WhatsApp Toma do negão, toma do negão Toma do negão, toma do negão Toma do negão, do negão do WhatsApp Toma do negão, toma do negão Toma do negão, do negão do Whatsapp Já tomou novinha, vai tomar de novo Já tomou novinha, vai tomar de novo Se já tomou novinha, vai tomar de novo Se já tomou novinha, você vai tomar bem gostosinho Toma do negão, toma do negão Toma do negão, do negão do Whatsapp Toma do negão, toma do negão Toma do negão, do negão do Whatsapp É um metro de cima, babajo novinha Você vai tomar bem gostoso, delícia Toma do negão, toma do negão Toma do negão, do negão do Whatsapp Se você já tem esse pegada novinha A novinha viciou, viciou no Whatsapp Essa novinha viciou, viciou no Whatsapp Ela tá hipnotizada, dá do negão do Whatsapp Ela tá hipnotizada, dá do negão do Whatsapp Essa novinha viciou, viciou no Whatsapp Essa novinha viciou, viciou no Whatsapp Ela tá hipnotizada, dá do negão Ela tá hipnotizada, dá do negão Vai, toma do negão, toma do negão Toma do negão, do negão do Whatsapp Toma do negão, toma do negão Essa é nossa, viu novinha Você vai tomar gostoso, vai Toma do negão, toma do negão Toma do negão, do negão do Whatsapp Toma do negão, do negão do Whatsapp Se já tomou novinha, vai tomar de novo Se já tomou novinha, você vai tomar de novo Se já tomou novinha, vai tomar de novo É um metro de cima pra baixo, novinha Eita porra! Melodias Amples, o Moral de Valença, Bahia Melodias Amples, o Moral de Valença, Bahia Melodias Amples, o Moral de Valença, Bahia Essa é Gênesis Pegada, novinha Tá louca de uísque de creche marola Essa novinha tá muito legal Tá louca de uísque de creche marola Essa novinha tá muito legal Tá louvendo, tá da hora Tá da hora, tá legal Quebra novinha no grau Quebra novinha no grau Tá maneiro, tá gostoso Tá da hora, tá legal Tá maneiro, tá gostoso Tá da hora, tá no grau Quebra novinha no grau Quebra a lovinha 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 no grau Chegou o setinho da putaria novinha Quebra a lovinha no grau 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 Gabriela você toma Gabriela você toma Você toma Você toma Você toma Você toma Gabriela você toma Você toma Você toma O sete cinco da putaria Tá de volta novinha Eu vou invadir seu coração gostosa Chega sem pegada Eu vou falar Eu vou falar de uma novinha De uma mina perigatona Eu vou falar de Gabriela Ela quer você tomar Ela toma de frente e de lado de costas De quatro que o papai gosta Ela toma de frente e de lado de costas De quatro que o papai gosta Ela toma de frente e de lado de costas De quatro que o papai gosta Ela toma de frente e de lado de costas De quatro que o papai gosta Você toma Você toma Você toma, você toma, você toma, você toma, você toma, você toma Gabriela você toma, o homem não é experiente, o homem não é periguetona Vou falar de Gabriela, ela quer você tomar O homem não é experiente, o homem não é periguetona Vou falar de Gabriela, ela quer você tomar Gabriela você toma, você toma, você toma Você toma, você toma, você toma, você toma Gabriela você toma Você gosta de quadro, de frente, de lado, de costa, novinha Os sete anos de pagada, os sete e cinco da putaria Tô de volta, foi mais de seu coração Melodias Amples, o moral de Valença, Bahia Você tá concentrado, novinha Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Você tá concentrado, fica concentrado Você tá concentrado, fica concentrado Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Você tá concentrado, tem que tá concentrado Eu tô no bailão, com o copo na mão Ela tá de olho chamando atenção Eu tô no bailão, com o copo na mão Ela tá de olho chamando atenção no bailão No bailão, no bailão, com o copo na mão No bailão, com o copo na mão Ela joga o botão no bailão No bailão, com o copo na mão Você tá concentrado, fica concentrado Ela vai jogar o poder Você tá concentrado, fica concentrado Fica gostosa, você tá delícia Você tá gostosa, você vai ficar gostoso Chegou o sete e cinco da putaria Vem nesse pegada Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Você tá concentrada, fica concentrada Você tá concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Você tá concentrada, fica concentrada Eu tô no bailão, com o copo na mão Ela tá de olho chamando atenção Eu tô no bailão, com o copo na mão Ela tá de olho chamando atenção No bailão, no bailão, no bailão Ela joga o botão no bailão No bailão, no bailão No bailão, no bailão, no bailão Ela joga o botão, vem, vem, vem Você tá concentrado, fica concentrado Fica concentrado, fica concentrado Ela vai jogar o poder Ela vai jogar o poder Você tá concentrada, fica concentrada Vem, vem, vem Sete e cinco da putaria já de volta Melodias amplas, o moral de Valença, Bahia Gênesis pegada Chegou Gênesis pegada, novinha Sete e cinco da putaria Toda hora meu celular vibra, novinha Gênesis pegada, estourou Então vamos tomar uma Toda hora meu celular vibra Toda hora meu celular vibra, novinha O que é isso? Gênesis pegada, estourou Então vamos tomar uma As nega já vai chegando As nega já vai chegando Os paredão já tá tosando Gênesis pegada, estourou Então vamos tomar uma As nega já vai chegando O que é isso? Tá tudo ganhada, toda hora meu celular vibra Eu falei o que é isso? Nega chegando Nega, nega chegando Toda hora meu celular vibra Nega, nega chegando Toda hora meu celular vibra Nega, nega chegando Toda hora meu celular vibra 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 Cê é Gênesis pegada Vem, novinha Vem, vem com Gênesis pegada Cê vai bater teu coração, novinha Melodias Amples O Moral de Valença, Bahia Vem com Gênesis Vocês, famiguinha, querem subir na minha motinha? Pega na moto que eu boto no grau Pega na moto que eu boto no grau Pega na moto Chegou o gírio de pegada Pega na moto que eu boto no grau Pega na moto que eu boto no grau Pega na moto que eu boto no grau Chegou o gírio de pegada Sete e cinco da putaria Vem, vem, vem Vem, 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 vem Cheguei, novinha Cheguei, novinha O baile tá lotado, tá cheio de petequinha Peguei, novinha Cheguei, novinha Eu já peguei a visão de você, sua amiguinha Eu já peguei a visão de você, sua amiguinha Vocês, sua amiguinha, querem subir na minha motinha? Pega na moto que eu boto no grau Pega na moto que eu boto no grau Boto no grau, boto no grau Pleca na moto que eu boto no grau Pleca na moto que eu boto no grau Pleca na moto aí, Lovinha! Ô, sete, cinco da putaria, Lovinha! Vem com gênero de pegada! É, vai pro ralo, palidão! Eu gosto de lombra, depois de lombra eu gosto de fumar Depois de fumar que a fumaça apaga Que a lombra passa, eu gosto de transar Eu gosto de lombra, depois de lombra eu gosto de fumar Depois de fumar que a fumaça apaga Que a lombra passa, eu gosto de transar Depois da embranzada Olha uma putaria, velho! Sequência de plock dentro da sua tcheca Sequência de plock dentro da sua tcheca De plock dentro da sua tcheca Sequência de plock dentro da sua tcheca De plock dentro da sua tcheca Sequência de plock 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 dentro da sua tcheca Sequência de plock dentro da sua tcheca De plock dentro da sua tcheca Sequência de plock dentro da sua tcheca Sequência de plock dentro da sua tcheca Eu gosto de lombra, depois de lombra eu gosto de fumar Depois de fumar que a fumaça apaga, que a lombra passa, eu gosto de transar Depois a embrassada pra puta riqueza Da sequência de bloc dentro da sua tcheca Bloc dentro da sua tcheca Sequência de bloc dentro da sua tcheca Sequência de bloc dentro da sua tcheca Diblock dentro da satica Diblock dentro da satica Diblock, 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 Diblock novinha Sergínia se pegada não vier Sequência de block De block, de block Sequência de block Vem, 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 vem De block dentro da sacheca De block dentro da sacheca E sergínia se pegada não vier Vai bater seu coração De block, de block De block, de block Faz gostoso não vier Vem, 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 vem Sergínia se pegada não vier Seqüência de POK dentro da sua tcheca De POK dentro da sua tcheca De POK dentro da sua tcheca De POK, 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 de POK POK, de POK, de POK, de POK, de POK novinha De POK, gostosa, belícia Você advém de seu coração, novinha Toque de poque, toque de poque, toque de poque, toque de poque, toque de poque Melodias Amples, o Moral de Valença Bahia Gostosa Gênesis e pegada Gostosa 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 é você de 4 na minha cama Pedindo soca, pedindo bota Botando tudo, botando tudo Gostosa é você de 4 na minha cama Pedindo bota, botando soca Pedindo tudo, botando tudo Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar pôr, vou botar, vou botar Novinha Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Gostando eu sou eu de base na tua cama Fitando fada, pedindo sorte Botando tudo, botando tudo, botou isso Botando tudo, botando tudo Gostoso Gostoso é você de quatro na minha cama Pedindo bota, botando tudo Pedindo soca, botando tudo Gostoso é você de quatro pedindo bota Botando tudo, pedindo soca Botando tudo, botando tudo Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Chegou de vez em pegada Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar Vai estar na sangue, vai estar no ar Vou botar, vou botar, vou botar Tá no tudo, vou botar Tá no tudo, vou botar Vou botar, vou botar Por que você foi me iludir? Eu só queria voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um laço em Brás pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já passou das onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, cacoagem, eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto, o traquecista? Letícia, Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia? Letícia Pra onde você vai com aquele moto, o traquecista? Letícia Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia? Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um laço em Brás pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já passou das onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, cacoagem, eu conheci de longe Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele moto, o traquecista? Letícia Letícia Só saiu do bar com você ou com a polícia? Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele moto, o traquecista? Letícia Letícia Melodinha Melodinha Samples Essa é nova Gênese Pegada no comando E bate seu coração novinha Suja Mas tava do momento, a galera aprovou É só pegar o curtinho desse gostoso, meu amor Eu só cair pra dentro É Gênese Pegada que tá fazendo movimento Não se acanhar Eu só cair pra dentro É Gênese Pegada que tô fazendo Agora vai sentando Vai sentando Vai sentando Vai sentando Vai sentando Vai sentando Agora vai sentando Vai sentando Vai sentando Novinha Você tá gostando Vai, 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 vai Suja mais nova do momento, a galera aprovou É só pegar o copião e descer gostoso, meu amor Não se há quem não, é só cair pra dentro É gênese pegada que tá fazendo movimento Não se há quem não, é só cair pra dentro É gênese pegada que tá fazendo Agora vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai ficando, vai ficando, vai ficando Agora vai sentando, vai sentando, vai sentando Agora vai ficando, vai ficando, vai ficando Se já sentou novinha, vai ficar de novo Se já sentou novinha, vai quicar de novo Se já sentou novinha, vai quicar de novo Se já sentou novinha, agora você vai Fica gostando, vai ficando, vai ficando Vai, vai sentando, vai sentando Vai ficando, se já sentou novinha, vai ficando Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai ficando, vai ficando, vai ficando Isso é gênese pegada, delícia Eu vou invadir seu coração, malvinha Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai, vai, agora vai ficando Vai ficando, vai ficando, vai ficando Vai ficando, vai ficando Agora vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Vai sentando, agora vai ficando Vamos, Aida! 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 Aida!